Meus amigos e minhas amigas, sou Rodrigo Pirobano, advogado aqui em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Preciso da ajuda de vocês para renovar o nosso estado. Chega de votar nas mesmas pessoas que prometem e não fazem nada. É hora de mudança, é hora do Túlio Bandeira ser governador desse estado. Com coragem, eficiência e determinação, o verdadeiro choque de gestão que o Paraná precisa. Vote 36.